Fala amigos e amigas. No vídeo de hoje falaremos da trajetória de um dos maiores ídolos no Corinthians, Fred Rincon. Mas antes do vídeo, peço a vocês uma ajuda para fortalecer o canal, se inscreva no canal, deixe seu like, e não esquece de comentar sobre o assunto. Então vamos de notícias. Rincon começou sua carreira no Atlético Buenaventura em 1986, mas também jogou pelos times, Independiente e Santa Fé, Deportes Tolima e América de Cali da Colômbia, Nápoles, Real Madrid, Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro do Brasil, Rincon marcou 17 gols em 84 partidas pela seleção colombiana, tendo jogado as Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998. Apesar de ter jogado no futebol europeu, teve seu maior destaque atuando por times brasileiros. Principalmente pelos times de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. No Corinthians, inclusive, foi o capitão do time campeão mundial em 2000. Astro da seleção da Colômbia nos anos 90, Fred Eusebio Gustavo Rincon Valencia, o simplesmente Rincon, é um dos maiores ídolos da história recente corintiana. O craque colombiano disputou as Copas de 1990, 1994 e 1998, mas quando ergueu a taça de campeão do Mundial de Clubes da FIFA não vestia a camisa de sua seleção, mas sim a camisa do Corinthians, quando também usava a braçadeira de capitão. O talentoso jogador nasceu em Guanaventura, Colômbia, no dia 14 de agosto de 1966, e iniciou sua carreira jogando pelo independente Santa Fé e América de Cali. Seu futebol chamou. Atenção após o Mundial de 1990, na Itália. A ainda irregular seleção colombiana chegou às oitavas de final, após se classificar em terceiro lugar no Grupo D. Os colombianos venceram os Emirados Árabes, 2 a 0, perderam para a Iugoslávia, 1 a 0, e empataram com a Alemanha Ocidental, 1 a 1, com um gol de Rincon. No mata-mata, os sul-americanos foram derrotados pela surpreendente seleção de Camarões, com direito a uma grande atuação de Roger Mila e uma falha clamorosa do goleiro René Edita. No segundo gol da equipe africana. Em 1993, Rincon chegou ao futebol brasileiro. Veio jogar no Palmeiras. Neste meio tempo, a seleção colombiana montou uma das equipes mais técnicas do futebol sul-americano. Comandada pelo treinador Francisco. Maturama e com jogadores talentosos como Valderrama, Valência, Asprino e o próprio Rincon, a Colômbia chegou a ser cotada como favorita à Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, após uma irrepreensível campanha nas eliminatórias. A coroação do futebol colombiano veio com uma goleada espetacular sobre a Argentina, por 5 a 0, em pleno estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Mas nos gramados norte-americanos, a seleção colombiana decepcionou. Logo na estreia, uma derrota para os Romenos, por 3 a 1, com um show de Georg Hague. Na sequência, uma derrota diante dos donos da casa por 2 a 1 eliminou a Colômbia da Copa. Nesta partida, o zagueiro colombiano Escobar fez um gol contra, o que lhe custaria a vida na volta à terra. Natal. Na despedida, uma vitória sobre a Suíça, por 2 a 0. Depois do fracasso nos Estados Unidos, Rincón deixou o Palmeiras após ser campeão paulista sobre o Corinthians para jogar no Nápoles da Itália e no Real Madrid. Voltou ao futebol brasileiro. Pelo Palmeiras, onde disputou o Campeonato Brasileiro de 1996. Depois foi transferido para defender o Corinthians. Meia de origem, Rincón foi adaptado para a posição de volante e tomou conta do meio-campo alvinegro. Com um futebol de alto nível, que sabia cadenciar cada jogo, um grande senso de orientação na defesa e proteção de bola como ninguém, Rincón fez história ao lado de Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Carioca, formando um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro nos últimos anos. Prestige no futebol brasileiro, e dentre os torcedores colombianos, o volante disputou sua última Copa do Mundo em 1998, na França. Novamente, a Colômbia foi mal e não chegou nem à segunda fase. Na campanha, derrotas para a Romênia, 1 a 0, e a Inglaterra, 2 a 0, e uma vitória sobre a Tunísia, 1 a 0. Mas Rincón seguiu como um dos grandes ídolos da nação alvinegra. Foi ele quem liderou o Corinthians em sua maior conquista na história. Com suas atuações marcantes no Mundial de Clubes da FIFA, em 2000, o volante colombiano foi um dos destaques da equipe do Parque São Jorge na conquista. Herói alvinegro, Rincón teve a honra de levantar a taça de campeão para 35 mil corintianos presentes no Maracanã e mais de 20 milhões no Brasil. Ainda naquele ano, o jogador deixou o Parque São Jorge, retornando em 2004, mas por um período curto. Após sua aposentadoria, Rincón passou a se dedicar à carreira de treinador de futebol, iniciada em 2006, quando dirigiu o Irate na temporada 2006 do Campeonato Paranaense. Depois teve passagens por São Bento e São José em 2007 e 2009, respectivamente. Ainda em 2009 voltou ao Corinthians, agora para ser treinador das categorias de base do time, mas para 2010 aceita o convite do amigo Vanderlei. Luxemburgo para trabalhar no Atlético Mineiro como auxiliar técnico dele. Em 2011, dirigiu o Flamengo SP. Em 20 de agosto de 2005, Rincón converteu-se ao momonismo e tornou-se membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujos membros são chamados de mormons. O batismo deu-se na estaca do bairro de Perdizes, em São Paulo. Foi casado com Priscila Silvestre com quem teve o filho Leonardo Silvestre Rincón. Polêmicas Em 9 de maio de 2007 foi preso na sua residência em São Paulo pela Polícia Federal do Brasil, comandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, acatando o pedido de extradição da Justiça do Panamá que emitiu uma ordem de prisão internacional à Interpol, Rincón, que tem os seus bens indisponíveis no Panamá e na Colômbia. É acusado de lavagem de dinheiro e associação ao narcotraficante Pablo Raio Montano, que está preso no Brasil desde 2006. Depois de ficar preso por 123 dias na Polícia Federal, Rincón foi liberado. Em 29 de abril de 2015, a Interpol, órgão de polícia internacional, emitiu uma ordem de captura e prisão para Fred Rincón. As acusações são de lavagem de dinheiro no Panamá e ligação com o tráfico de drogas. Ele defendeu-se por meio de entrevista à revista Semana, da Colômbia. Segundo informações do jornal colombiano, Cable de Notícias, Rincón foi procurado pela Justiça Panaméia por ter adquirido propriedades com dinheiro proveniente de Pablo Raio Montano, que foi integrante do cartel de Cali. O ex-jogador teve alguns de seus bens congelados, como duas fazendas, casas e um apartamento. Em 18 de agosto de 2016, a Justiça o absolveu das acusações. Acidente e morte Em 11 de abril de 2022, Rincón sofreu um grave acidente de carro durante a madrugada. O Veículo 2-jogador foi atingido por um ônibus na cidade de Cali e o mesmo foi levado para uma clínica logo após o acidente em estado grave com um trauma cranoencefálico severo. Segundo os médicos, suas condições eram muito críticas e o ex-atleta ficou internado na UTI. No mesmo dia, foi submetido a uma cirurgia que durou 2 horas e 45 minutos e seguiria em estado crítico e de observação. No dia 13 de abril, um novo boletim médico informou que o treinador seguia em estado de saúde. Bastante crítico. Em 14 de abril, durante a madrugada, não resistiu aos ferimentos e faleceu.